Bom dia, gente! Espero que todos estejam bem. E pra quem não me conhece ainda, eu sou a Val, do canal Juntos e Misturados. E hoje eu vou fazer uma sobremesa. Uma sobremesa italiana. Bonet Piamontese. Vamos lá pros ingredientes? Pra fazer essa receitinha, né? Pra fazer esse bonet, a gente vai precisar... O ingrediente principal são esses biscoitinhos aqui, hein? São amaretos. São típicos italianos, ok? Deixa eu mostrar pra vocês a embalagem. Pra quem não conhece, né? Vou cobrir aqui a marca. Que eu não sei por que, mas você pode mostrar. Vocês estão vendo? Amaretto. Ok? Pra quem não conhece, lógico, né? Então a gente vai precisar de 100 gramas de amaretto. 4 ovos. 150 gramas de açúcar. 35 gramas de cacau. Chocolate em pó. 0,5 litro de leite. E... Aqui tem 15 gramas de rum, né? Mais ou menos 20 ml. Ok? Se você tiver criança, for fazer, que criança for comer, é melhor não colocar. Aí vocês podem colocar uma raspa de limão. Ok? E pra fazer o nosso caramelo, né? Nossa calda, a gente vai precisar de 100 gramas de açúcar. Ok? Então vamos fazer a calda. Então a gente vai usar duas panelinhas. Uma pro açúcar. Né? E outro leite. A gente coloca o leite. Pra esquentar. E aqui a gente coloca o açúcar. Gente, pra fazer essa sobremesa, a gente vai precisar de esfarelar todo esse biscoitinho aqui. Então vocês podem colocar no mix, viu? No triturador. Ou fazer que nem eu vou fazer, né? Dar uma batidinha assim. Olha, gente, assim tá bom. Ok? A nossa calda tá pronta. O leite já tá quente. Eu vou fazer aqui, viu? Nessa minha forma. É de 13 por 23. Vocês também podem fazer numa quadrada, né? 18 por 18. É pra essa quantidade aqui. A gente coloca aqui a nossa calda. Espalha bem. Assim tá bom. Pendo todo o fundo. Reservão. Aqui a gente bate nossos ovos. Colocamos 150 gramas de açúcar. O nosso cacau. Colocamos o nosso rum. Se você for dar pra criança e ou não gostar, vocês colocam uma raspinha de limão. É como tiramisu. Coloca alguém, quem gosta, né? Colocamos o nosso biscoito, o amareto. E agora a gente coloca o leite. Agora a gente coloca aqui na nossa forma. Agora, gente, a gente coloca aqui dentro. Ok? Que a gente vai cozinhar a banho-maria. Ok? Colocamos a água. Até a metade da forma. A metade do pirex. E levamos pro forno pra cozinhar por uma hora no forno a 180 graus. Ok? Você se controla. Porque sabe que os fornos nem todos são iguais, né? Quando é pronto, eu volto. Gente, é pronto, hã? Agora eu vou esperar esfriar e depois a gente tira da forma, né? É igual que pudim. Sai do mesmo jeito que o pudim. Se faz em banho-maria, você tem que esperar esfriar. Então, até daqui a pouco. Oi, gente. Então, já esfriou? Agora a gente vai tirar daqui da forma e vamos colocar num pratinho, né? Vamos lá? Vamos provar, senão quebra. Vamos lá. Prova dos nove. Quase quebrou. Gente! Quase quebrou. Eu levantei próprio na hora que estava caindo. Então, gente. Agora a gente vai dar uma decoradinha nele, né? Simples, simples, como se faz normalmente. Então, gente, vamos agora cortar essa delícia, né? Pra gente ver como será de gostoso. É a minha filha que vai provar. Ela não quer com biscoito. Vamos fazer assim. Hum! Consistência de pudim. Nossa, tá bonito, hein? Agora eu vou passar pra ela e vou mostrar pra vocês. Então, gente, olha ali a minha princesa. Ela vai provar. Prova já, né? Prova e diz como é que é. Se você gostou, se não gostou. Gente, esse foi nosso vidinho de hoje. Eu espero que vocês façam aí. Então, um beijo pra todos vocês. Espero que vocês façam, que vocês gostem. Então, tchau!